O que é fechado fica mais fácil, né? Porque a máquina é fechada, nem tem toada, mas eu não posso mandar três mil reais. mas é melhor, porque não tem as 4. Então quando você faz os arquivos, você faz 3,61. Por isso. Também eu vou passar a 4,4% de perigo. Por que? Eu vou passar a 2 camadas de perigo. Depois eu vou passar a 2,3. E depois eu vou passar a 2,3. Não, gente. É 1,6 faz uma camada só, e vai com o branco mais fraco. Entendeu? Agora eu entendi a lógica dele. Se eu não acabar, você pega para mim para eu filmar até o final. Aí dá 2 camadas de branco, e trabalha com 1,3 mil antes. Olha, olha que maluque! Ele configura o programa de canavá para a Cine 3x1, entretanto ele passa a pessoa em comprar menos de 100. Quando terminar, você puxa para a gente colocar lá, que eu vou filmar até o final. A bala é com 3x1. Na hora de ele salvar a extensão da Max, ele coloca em 600 DTB, porque aí ela gera duas chamadas de tela, e aí ela trabalha com uma 3x1, não foi uma 3x1, e aí tomou 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 uma 3x1, HTTP, 2x2, e aí tomou uma 4x9, e aí tomou uma 4x1, e aí tomou um botão e deixou para tentar. Você pegou a dele né, já tá alto o pré-trotamento e tudo né, não tem nem trabalho. Você fez o pré-trotamento? Não, ele só secou. Não, só fiz o ativei só né. Puxa aí Vinil, não terminou, antes de secar lá. Isso, mostra pra mim, pro meio né, mentira. Tão lindo. Ok, vamos lá. Meio, branco, roxo. Esse é meio, ninguém tá seco. Na plancha, é importante usar teflonha. Teflonha, não gruda. Arriba e abaixo. Mas não tem abaixo. Você batalha pra meter a camiseta. A calçona, ele gosta. Puxa. Pronto? Ah não, não deu ainda porra. Mostra que deu. Deu? Era 35. Deu 25 só. Puxa aí, mostra pra mim. Não, de frente, isso. Aê garoto. Bueno. Muy bueno. Boa noite! Tá bom! E aí? E aí? E aí? Obrigado.